Vídeo aqui no canal que é VBR Games, que eu vou trazer mais um vídeo de Catsk13, episódio 17. O último episódio foi a terceira evolução do... Tartar, Luga. E joguei as níveis daqui. Então, vamos lá. Pera aí. 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 Ah! Pera aí. 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 O que é isso? O que não mata? Ainda não. Não acharam que iriam fugir de nós? Eles não são fofos. Muito fofos. Não acharam que iriam fugir de nós. 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 Ah, é? O começo do nosso dia é do saudável. Ah, a bike de dois lugares. Ah, vamos para o passeio para o zoológico. Tchau! E aí, o que vocês acharam? Tá ótimo, Wanda. Pra que que é mesmo? Ué, não sabe, não ouviram falar do dia do irmão. É um dia só pra mostrar como você ama seus irmãos. Tá todo mundo postando as melhores fotos pra comemorar. Ai, caramba, esse dia foi feito pra gente. Olá, como é o dia do irmão que eu vi? Vamos postar isso agora? Não, mano, não, eu ainda não acabei. Eu preciso de mais uma foto. Olá, só tem fotos de filhotes de carro. Mano, acho que já sei. Olá, vai começar as fantasias de pássaro. Melhores planos para sempre. Quase pronto! Essa vai ser a melhor foto de dia do irmão que a internet já viu. Ai, não tô achando o mangro bom. Tem que botar todo mundo na foto. Mas não é sempre maior. Ai, não é! Olá, desculpa. Tá, ai, não! Ele tá bem? Ele tá acordando. Maninho? Maninho, tá tudo bem? Maninho, tá tudo bem? Puxa, eu preciso de gelo pra cabeça. Caramba, aquilo me pegou de jeito. Eu odeio quando o senhor acontece, não é mesmo? Tipo, do nada que você tá andando indo pra lá, pra cá, que tem um coraçãozinho e aí pá, de esmai. Sabem do que eu tô falando, né? Não, não. Eu adiço a película. Cara, nada como quase morrer pra abrir o apetite. Show, beleza. Vou fazer o almoço. Relaxa aí. Ah, não. Deixa isso lagando assim. Alguém pode se machucar de novo. Onde eu vou ver a tigela? Achei você, dona tigela. Tá, deixa eu ver a roupa. Ai, gente, isso é a minha cara. Eu sou todo estabanado. Ai, eu sou todo estabanado. Como é que a gente guarda a vassoura da casa? Mano, isso é tão estranho. Tá, o que a internet diz aí? Eu só baixei esse vídeo. Finalmente tá caminhada. É claro que ele vai ficar bem. Só deve estar passando por uma barra e uma negra. Eu fiz o almoço, eu como logo antes que eu coma tudo. Valeu. Viu? Eu vou com o menino de sempre. Tia, cara, tá almoço. A campanita é que tá cheio de nojo. Mas, mas que a nossa dieta saudável? Não, é, gente. Eu vou com o menino de sempre. Muita calma nessa hora. Tem que mostrar a coisa que eu sou doente. Hashtag, a vida é doente. Sem espaço, eles se lembram. Mano, você tem seguidores. A celular também? Ah, claro. Pra você, eu faria sem um pouco das redes sociais. Não, é verificado. As pessoas gostam da minha personalidade social. É, eu só tenho dois seguidores. Nem sei se são gente de verdade. Ah, você tem outra? Você deve se seguir. Se liga só, ontem com o meu mestre, vai lançar um mix exclusivo de chá de pôles. Estão a fim de conhecer uma galera bonita? É, a gente é muito legal. Ah, não. Aí. É, a gente é muito legal. Olha, gente, tá cheio de gatinha aqui, eu acho. Pois é, eu tava pensando a mesma coisa, filho, e eu tive tanto medo de ser sociável, né? Que bom que eu não tenho. Aí, Prato, solta o batalhão. E aí, que a minha, vocês três tão arrasando, sem brincadeira, não tô exagerando, sem troca chão, e esse urso é bem chato. Eu sou curto, ou a sua sua vida gelada, mas deixa eu te falar, isso na real. Não. Como? Sai. Ah, não. Aí. Ah, não. Ah, não. Você vai ficar aqui? Ah, tá bom. Então é assim que vai ser. Demorou. É pro seu próprio bem, Maní. Ah, não vai não. Ah. Vocês são coitos. Vocês são coitos. Não, chamando. Você só não sabe ainda. Ah, rola de bofiche? Ah, você não vai embora. Ou sim. Ah, não vai não. Ah. eu já ganhou aqui e pronto tô com nada nossa foi tudo olha só eu tenho 10 e 23, fala 13 pra mim ganhar vou ver o vidinho aqui e tchau